Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal e no vídeo de hoje eu trago uma receitinha usando leite magnésico, eu sei que vocês gostam muito e eu também vou utilizar o óleo de aloe vera. Essa semana eu trouxe uma receitinha aqui utilizando a polpa da babosa, né? Falei pra vocês uma forma pra conservar ela por muito tempo, porque é difícil, pelo menos pra mim, gente, é difícil eu conseguir, sabe? A folha, aquela folha, quando eu consigo, eu consigo conservar por muito tempo. Então eu ensinei pra vocês e se você não tiver a polpa, não tiver como, então eu aconselho vocês a comprar esse óleozinho aqui que ele é sensacional, é muito bom e ele também aí tem muitos efeitos positivos pra pele, como clarear manchas, né? O óleo ele é um antioxidante, esse é um antioxidante perfeito. Ele clareia manchas, tem um poder rejuvenescedor e ainda hidrata a pele maravilhosamente bem. Nós vamos usar o leite de magnésio, que é bastante conhecido. Então a proporção é um por um, tá bom? Uma colher de sobremesa pra uma colher de sobremesa não precisa mais que isso, gente, porque vocês não vão deixar a pele branca, não. A pele precisa estar com a camada fininha, tá bom? Antes de aplicar aquele famoso teste alérgico, se você não sabe fazer, eu vou te ensinar. Pega um pouquinho com a ponta do dedo e aplica, gente, aplica abaixo assim do braço, tá? Um antebraço pra ser mais exata. Espera alguns minutinhos, verifica se ficou coçando vermelho ou irritando. Se não ficou, aí você tá pronta pra passar a receitinha. Fácil, né? Não tem mais desculpa. Quero ver todo mundo se cuidando agora, a partir de hoje, gente. Bora lá que agora eu vou te dar um outro truque pra você aplicar essa receita. Você pode passar em apenas um local, como eu vou passar no código de barro, pode passar em toda a pele, dependendo aí da sua necessidade, tá certo? E o truque que eu falei que eu vou passar pra vocês pra melhor absorver, pra pele melhor absorver é antes de aplicar, você vai lavar o seu rosto, lavar a parte que você vai passar e você vai deixar um pouco úmida. Sabe essas fraldinhas, toalha fraldada, uma toalha mesmo? Você vai dar leves batidinhas, deixando a pele úmida e depois você vem e vai aplicar, tá bom? Simples e fácil, você consegue fazer esse aí, pelo menos três vezes na semana. Se você conseguir, você vai tá aí adquirindo aí, contribuindo pra melhora da sua pele, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa um joinha nesse vídeo, comenta aqui embaixo qual é o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal. Esse aqui mesmo foi um dos vídeos mais pedidos que vocês fizeram, que eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Beijo!